Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria mais uma vez nós estarmos juntos no nosso programa Palavra de Deus Meditada. Durante esta semana nós vamos acompanhar uma série de meditações acerca do sacramento, da confissão e dos principais mandamentos da nossa igreja. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos acompanhe e abra as portas do nosso coração para a Palavra de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Neste primeiro dia desta semana, para a nossa meditação da Palavra de Deus, Palavra de Deus Meditada, o nosso programa diário, nós queremos trazer até você o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. É o momento em que nós nos dirigimos até a presença do sacerdote, do padre, e ali abrimos o nosso coração para Deus, apresentando ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros, as nossas culpas e suplicando a Deus o perdão, o perdão para que nós possamos retornar a nossa amizade com Deus. O sacramento da reconciliação, a confissão, é um instrumento que o Espírito Santo de Deus se utiliza para continuar derramando a sua graça santificante ao mundo inteiro. É através deste sacramento que Deus age em nossas vidas e nos traz novamente para perto de si. Faz-nos novas criaturas, homens e mulheres, que retomam a amizade com o Senhor. Assim, quando eu, quando você, nos dirigimos até um padre e ali apresentamos a ele os nossos pecados, nós estamos tomando a atitude de voltar para Deus, porque é Deus quem nos criou, é Deus quem nos sustenta. E por que o padre pode perdoar os pecados que nós cometemos? Quando a gente pega o Evangelho escrito por São João, no capítulo 20, versículos de 22 a 23, no dia da ressurreição do Senhor, Jesus aparece aos discípulos, aos seus apóstolos, e sopra sobre eles o Espírito Santo. E ali Jesus diz, todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Ali Jesus concede aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Este poder é transmitido aos bispos e depois é transmitido aos sacerdotes, aos padres. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos abrir mão desta graça, da graça do sacramento, da confissão. Aliás, neste tempo quaresmal que nós nos encontramos, neste tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, a igreja nos convida de forma muito insistente a que nós nos entreguemos a este sacramento e participemos deste sacramento. Eu não sei há quanto tempo você não se confessa. Eu não sei quando foi a sua última confissão. Mas uma coisa eu sei. Deus quer que você novamente volte à intimidade com Ele. E a intimidade com Deus passa por este reatar os laços entre nós e Deus. Laços que são quebrados pelo pecado. Quando a gente mente, quando a gente abandona Deus, quando nós escolhemos não ouvir a palavra de Deus, mas ouvir as outras palavras do mundo. O pecado, meu irmão, minha irmã, tem a sua intimidade relacionada com a não escuta da palavra. Ora, se o Senhor fala para os seus apóstolos que quem eles perdoarem serão perdoados, e quem eles não perdoarem não serão perdoados, porque é que nós não vamos ouvir este convite que a igreja, o corpo místico de Cristo faz para nós, de ir ao sacramento da confissão. Como nós sabemos, todos os católicos precisam, ao menos uma vez por ano, se confessar. O ideal é que nós pudéssemos nos confessar, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, permitir que o Espírito Santo derrame sobre nós a sua graça e nos torne puros novamente. Uma vez por mês, procurar esta graça santificante. Volto a dizer, neste período da quaresma, o Senhor te convida com maior intensidade a viver este sacramento. Não fuja de Deus. Não tenha medo do Senhor, ao contrário. Procure-o com o coração arrependido, com o coração sincero. Assuma as culpas dos seus erros e confie na graça de Deus. Todo aquele que procura o Senhor com o coração arrependido, encontra a salvação. Encontra o alívio. Encontra a felicidade. A propósito, nesta semana, dia 17, sexta-feira, Nós teremos aqui na nossa paróquia de São Sebastião, em Alto Garças, confissões comunitárias. A partir das 16 horas, 4 horas da tarde, no Centro Catequético da Matriz, terão quatro padres para atender os penitentes, os fiéis, que desejam se encontrar novamente com Deus. É um convite que eu faço a você, que você estenda este convite à sua família, porque todos nós precisamos desta graça que vem de Deus. Que o nosso bom Deus te abençoe, proteja e guarda, e te conduza pelos caminhos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.